Música Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Gusta Serrote Divulgações, o Moral de Serrolândia E me te dizer te amo, agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante, botar o nosso amor num instante Eu tive que desaprender, a gosta tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabia que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabia que se chamar eu vou E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabia que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabia que se chamar eu vou Piotetas Ah, estourou Ah, estourou Nascido e criado no Brega Alô, Júlia Lovine Com o Jouto Babá O nome do Rafa Lemos Tamo junto Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então, antes de ir Me diga Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai ser de saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai ser de saudade da minha companhia Então, antes de ir Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai se arrepender Então, antes de ir Me diga Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Então, antes de ir Me diga Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Fazer de saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Eu estou indo pelos poros E me desmanchando aos poucos Gusta Serrote e divulgações O mural de Serro Holândia Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você disse alguém beijando o lobby da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não? Diz aí Se você disse alguém beijando o lobby da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você disse alguém beijando o lobby da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não? Diz aí Se você disse alguém beijando o lobby da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você disse alguém beijando o lobby da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia? Você beberia? Diz aí Se você disse alguém beijando o lobby da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Se abriria ou não beberia ou não beberia ou não beberia ou não beberia? Cartilogo ao vivo em Salvador Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer aceitar Não vai me esquecer aceitar Você tá atuando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer aceitar Não vai me esquecer aceitar Você tá atuando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E tá me chorando É stories ouvindo, histórias bebendo, histórias dançando E tá me chorando É stories ouvindo, histórias bebendo, histórias dançando E tá me chorando E tô me chorando Acaba me ligando E ainda acaba me ligando A estuda Através desse, venho comunicar Que quem o chamava de amor semana passada veio a me largar Que por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonados Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de refúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de refúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse, venho comunicar Que quem o chamava de amor semana passada veio a me largar Que por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonados Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de refúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de refúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de refúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Estouro 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 Por dentro Estou Estou Estouro 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 Aí que eu sei das consequências É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Quem é o aranhão pra quem já tá fodido? A forma fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente Você é diferente A tendas diferente Mas de todas as bocas A sua é outro nível Tentei em outras camas Espere em sorrir Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar E se você ligar O love Te quer de novo Estouro 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 Natanzinho Pra cima Clube é show A forma fria A forma fria que você via E de todas as bocas A sua é outro nível A sua é outro nível Pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar O love Cai de novo Estouro Estouro Biotecas Olá, nós somos Diogo Baltinha Pra cima Calmeveira Vamos embora Atualizado Meu nome é Card Sobrenome é Love Uh A sua amiga Veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Que na cama Dormir a pelada E na dele Meia Encobertor É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade De mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa a vaca Na sua bunda E o seu cor Vai É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade De mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Ah, no meu parceiro John, amplificado Ah, estourou E o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Que na minha cama Dormir a pelada E na dele Meia Encobertor É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade De mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa a marca Na sua bunda E o seu cor É que com ele Você tenta Com a vice Você chega e senta Tá com saudade De mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Alô Zé Gotinho André de São Miguel Marquinhos e Lego Comercial Coroa Alô Nova E Santo Antônio de Jesus NegajuJB Gazeta do Recoca Alô Nascida e criada no Brega Alô Tuca Playboy Billy Gravação Guto do Gosto Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o Tarsísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela Tome cana minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Embriagado E o som no talo do Tarsísio E o som no talo do Tarsísio E o som no talo do Tarsísio Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só rezo a proteção de tela E tome cana minha goela Quando bate a saudade Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tudo na vida dela Só rezo a proteção de tudo na vida dela E tome cana minha goela Meu nome é Carte Sobrenome é Love Nascido Enterrado nobrega Bioteclas Estudo Alô Caio Oliveira Alô Jube Bora vir No mercado Eu acho que achei A tampinha da minha apto Uma mulher dessa Não se acha em voz nenhum Ela que chegou em mim Me chamando pra beijar Nunca tive uma louca assim E nunca mais eu vou largar Eu arrumei uma doida Mais doida que eu Eu arrumei uma doida Mais doida que eu Eu peço o litro Quando vejo ela veteu Eu subo o grave Quando bate ela desceu Eu dou tapinha Ela fala nem doeu A gente briga Faz amor E resolveu Eu arrumei uma doida Mais doida que eu Eu arrumei uma doida Mais doida que eu Eu peço o litro E quando vejo ela veteu Eu subo o grave Quando bate ela desceu Eu dou tapinha Ela fala nem doeu A gente briga Faz amor E resolveu Eu acho que achei A tampinha da minha pintura Uma mulher dessas Não se acha em forró É ela que chegou em mim Me chamando pra beijar Nunca tive uma louca assim E nunca mais Eu vou largar Eu arrumei uma doida Mais doida que eu Eu arrumei uma doida Mais doida que eu Eu peço o litro Quando vejo ela veteu Eu subo o grave Quando bate ela desceu Eu dou tapinha Ela fala nem doeu A gente briga Faz amor E resolveu Eu arrumei uma doida Mais doida que eu Eu arrumei uma doida Mais doida que eu Eu peço o litro Quando vejo ela veteu Eu subo o grave Quando bate ela desceu Eu dou tapinha Ela fala nem doeu A gente briga Faz amor E resolveu Piotecas Ah, estourou Alô, João Baldi Alô, Neto, Sandes Rindo poeta Estourou Você sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Sabe que vai tá o tempo Todo correndo perigo Posso tá ali pegando fogo E te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Tô de copos Conteiro Sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando Volta pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo E te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero Que eu não posso dar Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz perfeito Tirar aquele trezão gostoso Do meu peito Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz perfeito Tirar aquele trezão gostoso Do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Caique de Castro Na viola Estourou Alô Valdélio Fogo Entretenimento Alô Alassi de São Felipe Alô Júnior Everaldo Poca Produções Arrumou Você sabe onde tá Entrando Se envolvendo comigo Você sabe que vai Tá o tempo todo Correndo perigo Posso tá ali pegando fogo E te amando Se ela ligar Algo tudo E vou voando Tô de corpo Solteiro Sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando Volta pra mim Do passado Posso tá ali Pegando fogo E te amando Se ela ligar Algo tudo E vou voando Não quero te ver Chorar Por isso não Espero que eu não Posso dar Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele trisão gostoso Do meu peito Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele trisão gostoso Do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Segura na cama Porque no coração Não tem jeito Onde é que você tá Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa E você vai querer O meu beijo na boca Do nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o love É quem te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa E você vai querer O meu beijo na boca Do nada Você me liga Pra fazer Ah Sabe que o love É que te deixa louca Onde é que você tá Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é talo João Gomes Explodiu papá E se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa E você vai querer O meu beijo na boca Do nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o love É que te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa Você vai querer O meu beijo na boca Do nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o love É que te deixa louca Ah Estourou Aumenta o paredão Cart love Ao vivo em Salvador Atualizado Nascido e criado no brega Quando lembrar da gente No quarto Aumenta o paredão E você vai querer O meu beijo na boca Do nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o love É que te deixa louca É que te deixa louca Alô cantando Tamo junto Hein Toca eventos Tapa jogos Tamo junto Ah Estourou Alô parceiro pimenta Eu tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Minha só eu senti amor Só eu senti amor Eu tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Mais um sucesso do love Morro de saudade daquele cheirinho Eu ficava muito doido Ainda fico sem rolar Quando eu te puxava Assim pela camisa Minha cabeça girava Girava, girava, girava E do nada eu te perdi da minha mão Hoje não Logo agora que a minha vai me bater Sentimento de posse Eu tô errado Poderia ir pra longe Foi parado, amigo meu Bateu a onda, era a melhor Cadê Loló? Cadê Loló? Lorena, você me deu um nó Cadê Loló? Cadê Loló? Mais cheirosa Que perfume da Dió Cadê Loló? Cadê Loló? Lorena, você me deu um nó Cadê Loló? Cadê Loló? Mais cheirosa Que perfume da Dió Tô de saudade Daquele cheirinho Eu ficava muito doido Ainda fico sem rolar Quando eu te puxava Assim pela camisa Minha cabeça girava, girava, girava Hum, e do nada eu te perdi da minha mão Hoje não Logo agora que a minha vai me bater Sentimento de posse Eu tô errado Poderia ir pra longe Foi parado, amigo meu Bateu a onda, era a melhor Cadê Loló? Cadê Loló? Lorena, você me deu um nó Cadê Loló? Cadê Loló? Mais cheirosa Que perfume da Dió Cadê Loló? Cadê Loló? Lorena, você me deu um nó Cadê Loló? Cadê Loló? Mais cheirosa Que perfume da Dió Alô, diga o alô de nobre Estou bem, amor Você podia ter caprichado Menos um beijo Menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá E o que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela roubar a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo O que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Se eu sinto pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Escuta o nome Nascido e criado no brega Ah, estourou Alô Indinho, alô Vitinho, sucesso Meu nome é Cate Sobrenome é Love Ah, estourou Vinte e dois minutos E um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Que encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Pois eu descaro o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Fiz dois minutos e eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica Deixa nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem viver o nosso amor Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Que encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu descaro o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos e eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica Deixa nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem viver o nosso amor Mas o sucesso cartilou De boné pra trás, todo lagadão Nunca aquela vai querer, zero condição Você nem quis saber meu nome Quando eu pedi seu telefone Você achou que eu ia te roubar Ali a pouco, de repente, pá Você se apaixonou e não tem volta Eu sei que é do baloca que cê gosta Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passa o coração Agora passa o coração Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passa o coração Agora passa o coração Você achou que eu ia te roubar Ali a pouco, de repente, pá Você se apaixonou e não tem volta Você se apaixonou e não tem volta Eu sei que é do baloca que cê gosta Novinha, não tem volta Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passa o coração Agora passa o coração Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passa o coração Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passa o coração Agora passa o coração Agora passa o coração Astorô Astorô Perfume marcante, olhar excitante, beijo provocante Ela tem, igual a ninguém Me deixou cair de um por ela Seu corpinho todinho na régua E o coração saindo pela goela Na cama comigo foi transar sincera Não quero que cê mude nada Muito menos saia dessa vida Te amo sendo rapariga Te amo sendo rapariga Não quero que cê mude nada Muito menos saia dessa vida Te amo sendo rapariga Adoro seu jeito de bandida E deixou cair de um por ela Seu corpinho todo na régua O coração saiu pela goela Na cama comigo foi transar sincera Não quero que cê mude nada Muito menos saia dessa vida Te amo sendo rapariga Te amo sendo rapariga Eu não quero que cê mude nada Eu não quero que cê mude nada Muito menos saia dessa vida Te amo sendo rapariga Adoro teu gentil de bandida O nome dele é Carte O sobrenome é Love Peça um dia Às e injury Não quero que cê mude nada Tchau Obrigado Tu kon FAzon Você é medo A 성 Nada Você é sé O outro Jagucepta Eu não quero que cê mude nada Write Eu não quero que cê mude nada É amor Eu não250 Eu não quero que cê mude nada ino Tchau, tchau. Tchau, tchau.